Parece que estou ouvindo por aqui uma canção É o que a minha mãe cantava lá onde nós morava para alegrar o coração Por isso eu peço licença Para que em vossas presenças eu possa desabafar Na festa que comemora Aquela que todos adoram que é a rainha do ar Nós também lá no sertão faz a comemoração desta data tão querida Que é de nossa mãezinha Que pegava nossa mãozinha e guiava os primeiros passos da vida Mãe, ó que santa palavra Que até Jesus pronunciava com tanta felicidade Mãe merece adoração Seja lá no meu sertão ou seja aqui na cidade Nós morava lá na roça, lá nós tem nossa palhoça Que hoje vive abandonada Lá viveu nossa mãezinha que apesar de pobrezinha Mãe, sempre foi resignada Lutou para criar os filhinhos Sempre com tanto carinho Gostava de assim falar Filhinho, tenha cuidado Seja humilde e educado com todos que encontrar Quantas noites ela passava Que nem na cama deitava Passava a noite ao meu lado Meu filho está delirando Será que ele está sonhando Ou está doentado Sempre uma preocupação apertava o coração Da minha velha querida Veja que amor mais puro Pelo filho eu até juro que a mãe dá Provação